Tugu Pógen Green Park Aitiquem no... Bom dia, gente! Estamos aqui num parque Aqui em Aitiquem E olha que gostoso! O pessoal veio aqui tomar banho E passar o dia aqui Achei bem interessante essa ponte Ali é o estacionamento, né? Tem essa máquina aqui, gente, no estacionamento Pra limpar a água, né? E a água aqui é tudo limpa Tá gostoso aqui no ventinho bom Tá bem mais fresco do que Em casa E vamos ver seia pra procurar O filhotinho das libérulas Gastamos aí mais de duas horas Pra chegar até aqui Mas valeu a pena, gente Olha que lugar bonito, gostoso, né? Calmo, tranquilo Nossa, mas o sol tá quente E agora parou de limpar Vamos lá pra sonda que a gente ganha mais Tem nada que meu filho gosta mais Do que esses lugares, né? No final de semana aí Feriado É melhor trazer ele pra lugares assim Porque assim ele fica bem, ó Eu sou mediosa, gente Sou muito mediosa pra andar em locais assim Pera aí Não gosto de andar em locais cheios de mato, não É que você não tá vendo Aonde você tá pisando O que que tá próximo Não tem nada aqui, gente Não tem ninguém Aqui geralmente fica cheio de gente, né? Dois carros aí pingados, né? Mas aqui não tem ninguém, ó Absolutamente ninguém E aqui é a área de churrasco Ah, tem um cocô e mais, ó Então Sim, sim Sentou-se Eu vou levar a borboleta preta A borboleta é uma das borboletas mais bonitas, gente Que eu acho, né? Ela é pesadona E ela voa bem baixo Aqui é tudo camping Mas o pessoal não tá, né? Só deixar aí tudo certinho Olha que linda, gente Olha como ela voa abaixo, ó Ela é pesadona Tadinho Vai rio, um corre, ó Olha que legal Que bonito E tudo bem limpinho, ó Gostoso o barulho d'água E o Ken tá chorando Porque ele não conseguiu pegar a borboleta Mas tem que ser animada, hein? Acampar aqui Não tem moral, não O bom é que pode deixar as coisas tudo Ninguém mexe em nada Ele tá dizendo que tem bastante peixes aqui Hã? 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 almondola... Um exemplo Falca Bériola enorme Voando aqui Espera que ela volte Por que que é assim, né? Quando a gente fala, ela some Ela tá aqui, ó Olha que linda Não sei se dá pra ver aí no vídeo Mas é bem bonita Só que voa bem alto, né? Mas achei ela linda Linda e rápida, né? Parece um... Eu costumo dizer que essas libérolas grandes Parece mais um helicóptero, né? Olha, aqui também tem peixe Nossa, quanto peixe Olha os peixes, gente Olha quantos filhotes Olha que lindos Quantos filhotes, né? Porque os grandes mesmo Pelo que eu tô vendo aqui Nesse poço aqui tem pouco, né? Mas os filhotinhos, gente, tem bastante E agora quem ficou pra trás foi eu Deixa eu apertar aqui o passo Eu não quero ficar sozinha não, né, Ken? Gente, olha que bonitinho Que bem pensadinho Uma pontinha, né? Pra atravessar ali Com cinco pedacinhos de pau Olha como é bem cuidado Tudo muito bem bonitinho Essa parte aqui só pode entrar aqui Quem tá aí acampando, né? E como a gente não vai ficar por aqui Não podemos ficar aqui Meu filho quer aí uma libérula De qualquer jeito, gente A libérula realmente é muito bonita Mas tá difícil de pegar a libérula Porque ela tá voando bastante alto, né? Olha que linda Peraí Quase impossível pegar essas libérulas, né? Elas voam muito longe Elas são bem rápidas Mas aqui é muito bonito Um dia bem gostoso aí, né? Vale a pena, gente Pra quem quer vir acampar Pra quem gosta dessas coisas, né? Eu particularmente Eu não gosto de acampamento, né? Mas pra quem gosta Aí é um teatro cheio, né? Bom, e deixa eu me explicar, né? Eu falei que eu não sou fã de... Camping, né? Realmente, gente Eu não sou fã, não Eu tenho muito medo Dentro da minha casa Às vezes eu tenho medo Porque aqui no Japão Já aconteceu várias vezes Várias vezes mesmo Que as pessoas colocam Minhas fotos no face, né? E as outras pessoas Vão compartilhando E assim vai Às vezes pelo cano ali Pela mangueira do ar-condicionado A cobra entra, né? Pela mangueira do ar-condicionado E vai até o quarto A cozinha, a sala que seja, né? Imagina eu acampar Uma coisa que eu não faço Com a minha vida é acampar Não gosto Não curto Porque eu tenho medo Mas eu gosto Eu gosto muito de vir Durante o dia Passear Gosto demais da conta Mas acampar pra dormir Não Dormir assim No sentido de passar a noite, né? Não passa a noite Num local desse assim De jeito nenhum No meio do mato, não Nunca é Não vou De jeito maneira Que eu tenho muito medo Aqui você pode ver Que eles estão aí Desmontando a barraca, né? E lá embaixo também Eles estão desmontando a barraca, né? Mas aí tem Aquele pessoal Que tá pescando lá em cima Eles estão ficando, né? Eles vão ficar lá em cima Eles têm lá tão Montar o acampamento, né? Provavelmente deve ficar aí Até amanhã à tarde, né? Bom, estamos com sede É melhor comprar alguma coisa Pra tomar Aqui fica a parte das verduras Tem tomate Vargem Cebola Pimentão Cenoura Repolho Pepino Esses locais Geralmente Vendem bastante Porque eles falam assim Que as frutas Legumes Verduras, né? Tem um sabor Totalmente diferente E é bem mais gostoso Porque é bem mais fresquinho Olha o tamanho Da bebejela Mesmo até pouco Mesmo até a sabor Merda Semina Minis 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 Essa embalagem aqui em formato de estrela, aqui dentro tem oito bolachinhas em formato de estrela com chocolate e custa 550 ienes, que sai aí em torno, mais ou menos, uns 27 a 28 reais. Aqui o banheiro, vamos ver lá. Banheiro geralmente feminino, né? Quando eu entrei com as mães. Aqui, essa privadinha aqui. Gente, é meio estranho assim, mas é super higiênico, né? Se não encostar em nada, mas também tem assim, normal, né? Os vasos normais. Pode ver que os papéis higiênicos estão tudo bem embalados. Tem papel higiênico, tem todas as funções aí. O banheiro limpo, né? Não tem nada de sujeira. Aqui tem sabonete. E o negócio aí do ar tá desligado, né? Pra secar a mão, por causa do corona, né? Então eles desligaram. Mas aí é tudo certinho. Quem pediu pra comprar isso daqui? É uma cigarra, gente. Aí se você girar, faz o barulho da cigarra. Bom, ele custou aí, ó. Figava, né? R$370,00 e ele já tem um posto. Dá mais ou menos uma faixa de R$15,50. Bom, gente, chegou a hora de voltar pra cá. Bom, agora vamos procurar um posto de gasolina, porque estamos sem gasolina. E a gente demorou mais de duas horas pra chegar até aqui. E por incrível que pareça, encontremos dois postos de gasolina no caminho, né? Só que esses dois estavam fechados. E agora vimos que o próximo, o mais próximo, né? É daqui a 12 quilômetros. E mesmo assim, a gente não sabe se vai estar fechado ou se vai estar aberto, né? Vamos que vamos. Foi um dia, um dia não, né? Foi uma tarde bem agradável, né? Muito gostoso. Gosto demais de lugares desse jeito. A gente, depois de duas horas aí na estrada, estamos voltando pra casa. Vamos terminar de abastecer aqui agora, mas não vamos lavar o carro, porque estamos com muita fome. Aproveitar e passar no McDonald's, né? Que meu filho pediu, acho que era porque eu estava respondendo os comentários aqui. E ele acabou ficando aí com vontade, né? De comer no Mac faz tempo também, que ele não vai. Então, e no lugar de fazer uma janta ou mesmo comprar alguma comida, né? Pra comer em casa, gente. Porque, sinceramente, tô tão cansada que eu não quero nem comer no restaurante, sabe? E tá muito quente aqui durante o dia, então isso acaba tirando toda a sua energia, né? Mas, assim, a gente vai passar agora no McDonald's e vamos comer. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.